Passageiros do transporte coletivo de Prudente estão revoltados com as mudanças de linhas e horários também de 15, né? Das 38 linhas que operam na cidade, pessoal. Ontem à noite, moradores do Parque Alexandrina, na Zona Norte, fizeram um protesto. Eles alegam que além dos veículos estarem em más condições, as mudanças têm prejudicado sim a rotina das pessoas que estão o quê? Dependendo do transporte público, viu? A série de mudanças começou a valer nesta terça-feira, a gente mostrou isso inclusive para você aqui no SBT Interior e gerou muita reclamação porque os avisos foram colocados em papel dentro do ônibus. Porém, nem todo mundo conseguiu ser informado a tempo disso. Segundo a Prefeitura, a mudança foi estabelecida após uma reunião entre a Semave e a Companitur, que é a empresa responsável pelo transporte na cidade, com o objetivo do quê? De facilitar o deslocamento dos usuários de acordo com a demanda e então os momentos de maior fluxo nas linhas. Além disso, a Prefeitura ressaltou que as mudanças são experimentais e podem ser alteradas. A Semave informou que está aberta a sugestões, reclamações, dúvidas, aquela ladainha toda, né? E acabou de chegar uma informação para a gente aqui, inclusive, no nosso WhatsApp, uma nota da Prefeitura, que acabou de informar o seguinte, que por conta da insatisfação provocada por todas essas mudanças em Prudente, a Prefeitura está centralizando agora todo tipo de decisão, todo tipo de alteração no gabinete, viu pessoal? Então agora cabe ao chefe do Executivo, após uma consulta aos técnicos da Semave, definir alterações. Até agora como que funcionava? A Semave tinha autonomia para gerenciar o transporte público, o que está sendo revisto pela administração, realmente uma situação complicada. Quem está em casa, está enfrentando um problema em Prudente, manda um vídeo para mim, manda uma foto, mostra aí como é que está a situação em Prudente. 18-991-453-155, participe você também aqui do nosso SBT Interior.